Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tem mais um aqui, velho. Enroque? Grude energia de M4. Sim. Flaque! É meio enroque. Enroque! Tem arranque pra lá. Não é esse não, é o JFR. Puxou ou não? Isso é põe isso aí Tem rampa aqui ainda 2 rampa 2 rampa Me dá coisa A? É nada Vamos lá Vamos lá O que você está? Vamos lá Vamos lá Não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sou o 4 mil Bomba avistada Bomba está no chão Flash A banca cara A banca cara Foi mil Foi mal Foi mil Tem com muitos astros Fio na sala Amando Acabou Não é bem Há Claro que é Não é bem Deve ser uma torre E assim Tinha uma torre A maior torre Não tem mais torres Aham Esses idiotas vão voltar Morrer a torre 1 Está aqui não Sim Vamos lá Caralho, o cara me deu o capa aqui Marcando um local para um B Caralho Achei que era o outro que tinha me atirado Galpão B1 morreu Tá, galpão também Tô reto Ele te ouviu como Tá comendo Ele achou que te deu o capa Viado Salve meus queridos Tá procurando o zp rápido E mais barato que na z8 Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Lembra do Chacau Ele ainda joga Cara, Chacau é a conta do Juninho Fogo no buraco GAMF Juninho não joga mais não Ele vem dar a conta Juninho no caso é o Chacau Mas ele não tava com esse vídeo não Não tem nada, vou descer aqui Peguei sala 1 aqui Peguei sala, peguei fundo B Eu não morro não O Dan está chutando um taco aqui não É quadrado aqui Aqui deu no B quadrado Eu não morro não Fogo no buraco Flashbang Granada Headshot Tem trem no taco aí O Dan já é alto, muito cheiro Matou o Bruno O Dan já é alto agora, o taco é bom Daí deixa eu do B Tá aí, taco A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso O cara anda reto no mapa e quer reportar alguém Olha o meu tiro Olha da sala Você ficou aí Ária, Ária Fio na caixa Pode ter tubo O cara ataca Caralho, pouco de vida Tá você deu Passou com o B1 Comprou uma F aí, cara Eu estou no B2. Estou no B2. Estou no B2. Engraçado. Engraçado. Esse cara é o que fica nerdando o ataque, né? É um pouco da sala. Ok. Passou no B1. 4 caixa. Não voltou. Voltou não. Está com 4 caixas ainda. O MF não deu capa. Um saldo. No B1. Mais um. 2, 2, 2, 2. 60 do 5. Vai morrer a 60. Para. Cara, só fica vil. Só fica vil. Pelo meu deus. puxar essas duas mãos aqui não dá não já tá 3x7 contra o Niko que anda olha isso, cara tá entendendo o A já 2A, 2A, 2A 2A mano, o cara entra janelão e fica rodando o boneco tá afundando por causa do teu ping? o pai trouxe solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? basta você selecionar o jogo que você quiser escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar simples, rápido e fácil quer mais? então é simples clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cara, esquece, estourado o cara tá tronando quando você cai na altura do sapo e não tomar dano paraquedas habilidade da personagem o cara tá tronando e aí o o a o 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 Não, calma, não sei, não sei não Não vá atrás, eu tô me andando Corre, 80, 80 Granada Nada Não aguentei Torre desciando Matei Torre 1 Baixo torre, baixo torre Nada é bem, nada é bem Caralho, o cara tem 2 rampas, mano Tinha mais um torre Passou, passou torre, ó Matei ele Baixo torre 1 Granada Baixo torre correu já Cara, o cara tá rampa, viado Eu não vou aguentar hábito aqui Mano, o que esses caras estão jogando? Ei, baixa torre e volta do corredor A Granada 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 Torre 1 Varanda do A, varanda torre, subiu torre de novo Ganhei Torre 1 Mano, eu vou jogar igual a eles, tô mais no cu, se o cara só fica a base, rotaciona volta a base, entra a torre volta a base, dá o cu e volta a base? Mano, eu vou, vai, ruxa meio, ruxa meio, ruxa meio, ruxa meio Slug! Slug! Flashbang! Granada! Granada, e eu escolho você! Granada! Fala apontada na arca Vou ter um B Vou ver se você é esse Ok! Baixa Torre 1 Baixa Torre 1 Flashbang! Tem torre aqui velho, em torre. Não tem nada, eu empurro você! Obrigado. Calvão bem? Bomba a vantada na ar! Mano, 50 cara, o moleque me dá capa velho. Tem que plantar dois praças aí velho. Mano, 99 cara, que ódio. Esse cara vai me travar. Não, não, ele foi. Ganhei no pé velho. Abaixa a torre, abaixa a torre. Ganhei no meio aqui, ó, galinheiro. Galinheiro aqui. Minha rampinha no meio já, 21 dele, cara. Tá de 9A essa porra. Ó o cara, ó o cara, ó o cara, costa, cara. Mano, olha esse cara, fiado. Olha esse cara, meu Deus do céu. Granada, bom! Jesus Cristo, eu vou ter um infarto, cara, com esse cara jogando. Cata Pimbas. Salve, mano, salve, mano. Onde eu compro a Lodiodes? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Tchau, tchau.